Bom dia minha gente, viemos aqui tomar um café da manhã, domingo de leite, tomar café com a família Olha lá, olha o do Tainá, eu sou tímido Vamos servir o chá Olha o do Jôs, olha, eita Olha o café, o T, o T, o T, o Tainá, o dele o chá, o T, o T, o T, o T, o T O T T, chá inglês, é O T, o T, o T, o T Pode não só pegar o ação pra mim? Olha lá, olha o meu, meu suco O suco, eu pedi esse suco aqui, olha De morango, banana e mango Aí tá com gosto de maçã Aí ele falou que todos os sucos vêm maçã Oh, gente gente mas a gente não pediu de maçã por exemplo o Jorge ele é alérgico ele tem alergia né a maçã aí você entendeu que aquilo ali é um cabelo é não né aquilo não é um cabelo não né é não é um negócio do bacon a gente vê aqui ó esse lugar blue blue é blue né aqui ó blue café esse vídeo vai ficar aqui puxoto entendeu olha o pessoal lá ontem eu coletei aqui ó eu coletei aqui nesse lugar ó meu banheiro ó vamos comer vamos comer vamos comer um bom dia para você um bom domingão